Quatro dias antes da eleição, o eleitor guassuano tem um encontro nas plataformas da WebTV Mojiplay. Alex Tailândia, Coronel Costa, Daniel Rossi, Marçal, Marcelo Costa e Rodrigo Falsetti, frente a frente discutindo as propostas para o futuro da cidade. Debate com os candidatos a prefeito de Mojiguassu. Dia 11 de novembro, às 7 da noite. Imperdível! Imperdível!